Alô, alô, turma! Beleza? E aí? Conte-me tudo, não me escondam nada. São 0 horas e 51 minutos, né? E eu tô aqui gravando pra vocês, porque eu quero falar de uma coisa aqui muito importante. Como fazer o seu dinheiro trabalhar pra você, hum? Vocês já pararam pra pensar nisso? Já pararam pra pensar que ao invés de você dar duro pra ter dinheiro, faça o seu dinheiro trabalhar duro pra você? Como? Ué, gente! Existem várias formas do dinheiro trabalhar pra você. Essa história vocês acreditam que já ouviram. Está dormindo e o dinheiro tá trabalhando pra vocês. Se vocês estarem ganhando dinheiro. Tá no trono e tá ganhando dinheiro. Tá na rua e tá ganhando dinheiro. Tá viajando e tá ganhando dinheiro. Já ouviram isso já? Com certeza. Se vocês não ouviram, estão ouvindo agora. E vocês vão aprender a fazer isso. Agora. Primeiro. Eu vou... Só prestar atenção, ficar comigo até o final, que vocês vão entender tudo direitinho. Tem pessoas que têm dívida. Ou dívidas. Tem pessoas que têm dívidas. Contudo, elas precisam guardar. Contudo, elas precisam gerar renda. Ter aí mais de um fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é entrada de dinheiro. Um fluxo de caixa é o salário do seu trabalho. Segundo fluxo de caixa são os seus extras. Entendeu? Terceiro fluxo de caixa são suas vendas. Você vende aí algum produto cosmético, você vende planta, você vende qualquer coisa. Loja de cegos, livros usados. Faz aí um bazar com suas roupas. Entendeu? Beleza. Pra que tudo isso? Pra que vocês possam pagar as dívidas. Porque não tem como a gente economizar. Não tem como a gente investir em um fundo de emergência se a gente tá aí endividado. Entendeu? Então, a gente tem que entrar mais dinheiro e sair menos dinheiro. Entrar mais do que sair. Você não pode deixar sair tudo que você ganha. E nem sair mais do que você ganha. Aí lascou. Entendeu? Entenderam isso? Perfeito. Então. Anota no papel tudo que entra e tudo que sai. Se tá saindo mais do que entra, tem um negócio errado. Coloque também todas as suas dívidas. Perfeito. O que você tem que fazer? Gerar renda. Gerar fluxo de caixa. Procurar fazer alguma coisa pra que entre mais dinheiro. E se controlar para que você possa gastar menos. Corte gastos. Compre no mercado tudo aquilo que for necessário. Já vá com sua lista. Por quê? Quando você vai com sua lista, você vai comprar aquilo ali. Uma coisa ou outra que você esquece. Aí você compra lá. Mas nunca compre nada que esteja fora da linha. Já não é só um biscoitinho. Só um docinho. Quando você vai ver, tem um tumulto de coisas desnecessárias. Refrigerante, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Azeitona. E lá, lá, lá. Cachaça, bebida. Não, só um packzinho. Só é final de semana. Sei lá. Vou curtir. Entendeu? Ai, tô trabalhando muito. Dois meses direto. Vou ficar final de semana em casa. Então, toma ali. Presta atenção. Entendeu? É isso aí. Anotou tudo? Vai lá. No Serasa. No aplicativo do Serasa. Baixe o aplicativo do Serasa. Veja o que vocês têm lá. Em dívidas. Parcele. Se vocês puderem pagar. Se for pouca coisa, já vai pagando logo. Direto. À vista. Uma vez só. Se é só muitas vezes, parcele em quantidades que vocês veem que fica bom pra vocês, que não vai te apertar mais. Contudo, no mês que der pra vocês adiantarem uma parcela, vocês adiantam. Não se preocupem. Ah, eu vou parcelar em 12 vezes, mas eu vou ficar 12 meses pagando isso. Não. Vai ter mês que vocês vão ter liquidado outras contas que você vai poder adiantar mais uma. Poxa, assim mesmo, eu vou pagar duas parcelas. Beleza. Meio que vem eu vou esforçar pra pagar mais duas parcelas. Beleza. Porque são poucas, né? O valor é pouco. Eu gosto de pagar as contas no modo avalanche. Da maior para o menor. Tem gente que gosta de pagar as contas na bola de neve. Bola de neve é do menor para o maior. Por que que eu gosto de pagar as contas avalanche, do maior para o menor? Porque aquela conta minha maior, eu não gosto de falar dívida, vou falar conta. Aquela conta minha maior, ela gera juros maiores. Então, cada mês que passa, ela vai aumentando muito mais do que essa última conta que eu atrasei recentemente. No mês passado, ela vai render pouco. E aqui tá aí dois anos, ela vai render muito mais. Por quê? Os juros desse mês, vai se somar com todo o tumulto que tá lá, do mês passado. Então, ela vai gerar uns juros em cima de tudo aquilo ali, mais o juros desse mês. Entendeu? Então, o juros é maior. Aí, eu prefiro pagar essa. Vou parcelar no... É essa, vou parcelar no tudo que tiver de parcelar lá, vou parcelando. Fica lá três, quatro contas parceladas. Aí, eu somo tudo aquilo ali. Então, eu tenho que ter isso aqui todos os meses pra poder quitar essa dívida aqui. Mais o aluguel, mais a água, mais a luz, mais o crédito celular. É necessário você ficar com crédito com internet? É? Beleza. É conta. Ou você bota um plano menor, ou você tenta colocar menos crédito. Entendeu? Usar menos aí a sua internet. E evitar colocar... Não usa o Wi-Fi, cancela o Wi-Fi por um tempo. Ou você escolhe. Você tem necessidade de mexer na internet na rua? Não? Beleza. Usa só o Wi-Fi dentro de casa, cancela essa linha. Não coloca crédito durante alguns meses. Para de sair. Para de gastar. Para de se divertir. Para de cestou. Para de festa. Para de balada. Aí vocês vão conseguir fazer, render o seu dinheiro mensal. Beleza? Vamos para a terceira etapa. Tá. Falou, 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 mas... E daí? Olha só. Vocês têm máquina fotográfica velha em casa? Por mais que seja antiga, funciona. Tenta fazer aí uma parceria com seus amigos. Olha, meu amigo, eu estou necessitando muito de ajuda. Eu preciso pagar as contas. Eu preciso me alimentar. Eu tenho contas atrasadas. Lá lá lá. Lá lá lá. Lá lá lá. Eu tenho aluguel. Eu tenho que comer. É... Ao invés de você chamar um fotógrafo particular, que vai te cobrar 800 reais. Será que você pode me pagar 300 reais? Eu vou cobrir a festa do seu aniversário? Do seu evento? Mas aí você tem que estar firme e apto a isso, né? Vai praticando, vai fazendo, vai gravando, vai vendo no YouTube, vai vendo, vai pesquisando como que se tia, postura, foto, posição, não sei o que. Vai vendo isso. Vai vendo com quem entende. Entendeu? Faz um curso rapidinho. Pega alguma dica com alguém que você conhece. Não é possível. E faça aquela bagulhinha que eu falei do bazar. Monta o bazar com roupa velha aqui. Pega a roupa dos vizinhos. Pega a roupa do povo. Divulgue nas redes sociais. Gente, eu quero montar um bazar que eu estou cheio de contas para pagar. Lá lá. Quem pode me doar roupas? As pessoas doam roupas. As pessoas doam roupas. É porque pode vender e vai ter seu dinheiro e pagar suas contas. Outra coisa. Gente, eu vou começar por isso que a gente tem mais próximo e depois outras coisas. Para outras pessoas que estão em outros níveis. Tá bom? Então, os meus vídeos são para vários tipos de pessoas. Eu falo para um tipo de pessoa, falo para outro tipo de pessoa e falo para outro tipo de pessoa. Com vários tipos de mentalidades, com vários tipos de interesses. E com vários tipos de necessidade. Para essas pessoas que eu estou falando agora, é um tipo de necessidade. Agora, para essas outras pessoas que eu vou falar agora, são outros tipos de pessoas com outras necessidades. Tem pessoas que têm duas casas. Tem pessoas que moram em Sobrado. Como fala na Bahia. Sobrado é o térreo e em cima. Beleza. Tem casas também com dois andares. É térreo, um, dois andares. Por que vocês não alugam o térreo e moram em cima? Para ninguém ficar sapatilhando na sua cabeça? Então, você aluga embaixo e mora em cima. Entendeu? Vocês têm um terreno. Aluga esse terreno para alguém botar um cavalo, uma égua, um boi, um jumento, um burro. Lá. Vocês têm plantio, pé de jaca, pé de não sei o que, menino e roça. Pega, vai vender. Entendeu? Já estou falando para quem já tem um patrimônio. Entendeu? E caso, esse aqui agora, vou falar para algumas pessoas que eu já ouvi falar, né? De amigos que têm cheque especial com limite muito alto. Isso aí é uma parada muito sinistra que eu vou falar agora para vocês. Não aconselho todos fazerem isso aí, porque isso é para quem tem equilíbrio. Não é para desequilibrado, não. Isso é para quem tem equilíbrio. Eu vou falar uma coisa para vocês que... A gente tem que ter muita noção. Se você tem R$10.000,00 de cheque especial na sua conta... Fala ou não fala? Se você tem R$5.000,00, se você tem R$3.000,00 de cheque especial na sua conta... Faça os cálculos de tudo o que você tem para pagar. Prestações, crédito, prestações, contas no mercado, não sei o que, em barzinho, no negócio. Atrasadas, vai lá no Serasa, que eu falei no aplicativo, vai lá. Somou tudo de contas para pagar. É aquele valor que está lá no cheque especial? Pega esse cheque especial, paga tudo. Paga tudo. Fica livre. Fica só com esse cheque especial. E todo o dinheiro que for entrando, você vai tacando lá. Vai tacando lá. Vai tacando lá. Caraca, não vai dar para mês que vem eu ter... Não vai dar para daqui a dois dias eu ter esses R$10.000,00,00,00,00,00,00,00,00. Não vai dar. Você não vai pegar empréstimo com mais ninguém para cobrir isso aí e ficar devendo outra pessoa. Porque isso é loucura. Isso é antar. Coisa de antar. Fica nesse cheque especial. Tudo bem. Vai gerar uns juros? Vai. Mas todo o dinheiro, todos os recebíveis, você vai concentrar ali. Pega aqui, bota lá. Pega aqui, bota lá. Chegou 30 dias, não cobriu, vai ter aqueles juros. Não importa. Você está livre. Você está tranquilo. Você está respirando. Você só está com aquela conta ali para pagar. Vai fazendo a mesma coisa. Vai pegando todo o dinheiro, vai tacando ali. Vai pegando todo o dinheiro, vai tacando ali. Vai pegando todo o dinheiro, vai tacando ali. Mas lembra que no começo eu falei sobre fundo de emergência? Lembra? Então, eu não esqueci desse fundo de emergência. E você também não pode esquecer desse fundo de emergência. Sempre guarde um bom dinheiro nesse fundo de emergência. Por quê? Para que, se vier a acontecer algum imprevisto de saúde, de alguma emergência, cirurgia, desemprego, você vai ter ali um dinheiro guardado e rendendo juros compostos ao seu valor. O que é juros compostos? Juros em cima de juros. Esse juros do cartão de crédito que você deixou de pagar, o cheque especial que você deixou de pagar, que é um juros muito alto. Por dois, três meses está muito mais do que se você estivesse juntando. Mesmo na conta digital, durante três meses, não vai ser nem a metade desses juros compostos aí do cheque especial e do cartão de crédito. Lógico que não. Porque lá é um juros muito abusivo, um juros desgraçado. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai baixar aqui, esse link que está aqui, para baixar esse aplicativo do Neon ou do Nubank. Lógico que está lá, lá mais embaixo. Esses, tem a caixinha. A caixinha do Neon. Tem lá, a caixinha livre que você vai botando todo mês, ou toda semana, o quanto você quiser, o quanto você puder colocar. Vai render, sim. O do Neon, até 104%. Vai render mais do que o do Nubank. Só que o do Neon também tem um outro tipo de caixinha lá, que é do Vira Crédito. Você vai botando um dinheiro e ele vai somando junto com o seu limite do cartão de crédito. Beleza? Tá. Vou até fazer isso daqui a pouco. Porque além dele somar, o Neon também aumenta o limite de crédito também. Entendeu? O meu deu um burro. O meu deu um burro. Enfim. E vou falar uma coisa para vocês. Tem um outro lá que, exemplo, isso tudo do Neon. Isso aí, aí você tem um outro tipo de caixinha lá, que é tipo assim, eu quero comprar essa caneta. Tá 15 mil reais essa caneta. Aí você coloca lá. Eu fiz só uma simulação já faz muito tempo. E agora que eu vim usar o Neon, de fato. Porque eu já tinha esse Neon há muito tempo. Excluí. E ficou o Podemim inteira. E aí, muito antes da Podemim já tinha esse Neon, eu só tinha excluído. E aí, porque ele não rende na conta corrente lá. O dinheiro lá, ele não rende. Ele fica lá. Então, por isso que eu uso o Neon como meu banco do dia a dia. Para pagar as contas, para comprar coisas. Enfim, as minhas necessidades. Beleza? O investimento do Neon são essas caixinhas, né? Que eu adoro. E aí, eu quero pagar esses 15 mil. Eu coloco lá 15 mil reais. Acho que eu coloco o nome do que é que você quer comprar. E ele vai te dando orientação de quanto. E você vai botar lá o tempo. Até quantos anos você quer aquilo ali. Conquistar aquilo ali. Aí você vai colocar o valor. Você vai colocar. Aí ele vai te dar, né? Quanto que você tem que colocar todos os meses. Como que você tem que fazer. Ele vai te orientando nessa caixinha. Como que você tem que fazer. Quanto que você tem que colocar todos os meses. Ou é por semana. Enfim. Você vai escolher tudo isso lá. E aí, em tanto tempo, você vai ter o dinheiro para poder comprar, adquirir isso aqui. Beleza? Foi o Neon. Agora o Nubank. O Nubank, ele rende sim na conta corrente. Só que após 30 dias, o dinheiro lá parado, ele vai começar a render. Beleza? Só que o Nubank também tem uma poupança. Que você pode programar no dia tal, valor X, vai automaticamente para essa conta aí. Poupança. Beleza? Maravilha. Só que também ela tem essas caixinhas também. Só que rende já só 100% mesmo. Entendeu? Então, vocês têm muitas opções para guardar aí dinheiro. Fazer seu fundo de emergência. Agora, bem aqui na minha descrição tem lá o link para fundo de emergência. Onde eu explico melhor, onde eu falo melhor o que é fundo de emergência. Para que serve. Como que vocês vão usar. Beleza? Show de bola. Tem também alguns sites, né? Que vocês podem ter um link de produtos, tipo da Amazon. Você vai lá e se cadastra no site da Amazon. E você quer trabalhar com produtos de academia. Energético. Como eu falo? Bomba. Não é bomba não. É suplementos alimentares. Suplementos para quem faz academia. Para quem está na academia. E aí você pega lá o link de um produto tal. E cola lá nas suas redes. E divulga nas suas redes sociais. Ou deixa aqui na descrição do seu YouTube. Se você tiver um canal. Ou do Facebook. De alguma rede social. Que você possa colocar o link lá. E aí as pessoas vão entrar no link. Você vai divulgar. Ou entra aqui nesse link. E você vai encontrar esse suplemento tal. Lá. Você está na academia. Você vai fazer isso com o outro. Isso é só um exemplo. Você que estuda filosofia. Tem esse livro aqui. Muito bom de filosofia. Então as pessoas vão adquirir esse produto. Através desse link. Lá no tal site. E você vai ganhar comissão. Você pode ficar bem de vida. Entendeu? Já pensou? Eu tenho um link. Assim como eu tenho aqui. Um link aqui. Dessa. Né. Do Nubank. E eu tenho um link. Desse tipo também. Aqui na descrição. Que é. Da maquininha do mercado pago. Vocês que tem aí. Um empreendimento. Ou vocês que vendem alguma coisa aleatória. Para vocês que querem começar. Isso que eu estou falando aqui nesse vídeo. Um bazar. Alguma coisa. Vender alguma coisa e tudo. É necessário um cartão de crédito. É necessário uma maquininha para cartão. Por quê? Porque você não pode perder dinheiro. Você não pode perder dinheiro. Então o que vocês vão fazer. Vou entrar aqui no link. Do mercado. A maquininha do mercado pago. Tá lá. Vocês podem baixar o aplicativo do mercado pago. Também. Onde vocês podem pagar. N faturas. Faturas. Boletos. Botar recado de celular. E deixar o dinheiro guardado. Também na caixinha lá. Também. E na conta lá também. Entendeu? E vocês vão ganhar um dinheiro. Eu também ganho. Só que lá. Mais embaixo um pouco. Tem o link para vocês adquirirem a maquininha do mercado pago. Você que já tem uma estrutura. Que quer aquela maquininha que sai o papelzinho. Tem lá também. Se você quer só uma maquininha mesmo. Com Wi-Fi. Ou com chip. Ele tem uns dois. Wi-Fi e um chip. Se vocês querem essa. Beleza. Essa aí eu indico. Essa daí. Então. Então. É para você levar para a rua. E tudo direitinho. Se a pessoa quiser um comprovante. Você manda ali para o SMS. Para a pessoa. Ou para o e-mail. Da pessoa na maquininha mesmo. A maquininha pequenininha. Quadradinha. A que está guardada. É desse tamanho aqui. Está muito esvaziador aqui a maquininha. Até a azulzinha também. Entendeu? Você vai precisar do celular. Para poder você. Calcular. Botar o valor. E tudo direitinho. Vai ligar o Bluetooth. Automaticamente as informações. Vai para essa maquininha. A pessoa vai ver lá o valor. Vai digitar a senha. E o dinheiro já vai. Automaticamente. Para a sua conta. Lá do mercado pago. Vocês podem programar. Para cair na hora. Paga uma taxinha maior. Mas o dinheiro cai na hora. Eu indico essa. Eu uso assim. Cai na hora. E dali eu já boto o dinheiro. Para onde eu tiver de colocar. Para a minha conta que eu tiver de colocar. Minha conta é digital. E é isso gente. E aí. Eu ganho a comissão. Por quê? Aí vocês. Que vão adquirir. Essa maquininha. Através do meu link. Vocês vão receber o link também. Onde vocês vão. Divulgar esse link. E quem adquirir essa maquininha. Através do seu link. Vocês também vão ganhar. Uma comissão. Entendeu? Cada maquininha. Tem uma comissão diferente. E assim vai. Então é dessa forma que a gente ganha dinheiro. Sem esforço nenhum. É isso. Por isso que as pessoas falam. Ganhar dinheiro. Dormindo. Deitado. Cagando. Viajando. Trepando. Você está ganhando dinheiro. Entendeu? Eu estou aqui agora. Estou ganhando dinheiro. Alguém está adquirindo minha maquininha. Nesse exato momento. Pelo meu link. Aí eu vou ganhar uma comissão. A comissão caiu tudo lá na conta do mercado pago. Por isso que é bom você também ter o aplicativo do mercado pago. Tem que ter a conta do mercado pago. Para você fazer esse treinamento todo. E tem gente que não tem a maquininha. Tem só o aplicativo mesmo do mercado pago. Não é feito pelo telefone. Mas para quem quer realmente um dinheiro. Faça isso. Tá? É isso gente. Espero que vocês tenham aí gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aí entendido. Como é que funciona. Essa questão do capitalismo. Essa questão do preentendimento. E não adianta vocês ouvirem. Entenderem. E não fazer. Não adianta. Vocês terem uma mente pequena. Terem crenças ilimitantes. Ou seja. Ter 21 minutos de vídeo. O vídeo é muito longo. Eu não sei o que. Então é isso. Vocês tem que ter tempo para poder assistir os meus vídeos. Tenha tempo para assistir os meus vídeos. Porque o meu vídeo não é geografia. Não é matemática. A mais A é A. Y com X dá J. Não é sistema. Não é matemática. Não é português. Não é geografia. Vai por esse caminho. Pega essa trilha. Vira a esquerda. Tem um X. Esse X vai ter um quebra-cabeça. Que você vai ter que montar. Para você saber aonde que você vai ter que pegar o outro caminho. Para você chegar no balco da felicidade. No balco do sucesso. No balco da riqueza. Sentado no sofá sem fazer nada. Só pensando no dinheiro. Entendeu? Não é. É um diálogo. Meus vídeos são diálogos. Diálogos. Aí eu estou sempre... Para quem me acompanha já sabe. Já expliquei. Já falei. E eu não vou ficar mais falando nisso. Meus vídeos é diálogo. É só ver. É só ver. Gente, eu estou dialogando. Isso aqui é um diálogo. Não é nada. Isso aqui é um diálogo. Isso aqui é uma palestra. Eu faço palestra. Eu faço diálogo aqui. Meus vídeos. É uma palestra. É diálogo. Então, tire da sua mente crenças limitantes. Porque com essas crenças limitantes, você não vai crescer nunca. Só tem dinheiro quem é rico. Só investe em bolsas de valores e as caixinhas de negócio quem é rico. Porque tem muitas contas para pagar. Porque tem não sei o que para fazer. E aí? Enfim. Então, vocês vão ficar nessa mesmice aí de sempre. O seu comodismo. Individado. Sem perspectiva nenhuma de vida. Sem nada. Sem poder gozar da vida. Só trabalhando e pagando conta. Trabalhando e pagando conta. Sofrendo e se afundando mais em dívidas e indivíduas. Entendeu? Enquanto eu estou prosperando. E aqui nessa descrição tem um link para a minha playlist. Rumo ao sucesso em 12 meses. Dá lá. Em 13 meses eu paguei todas as minhas contas. Em 8 meses eu comprei meu apartamento. E eu já estou com outras coisas também. Que eu não vou falar. Só depois que eu realizar. Entendeu? Aí vocês vão ver. Eu vou mostrar tudo aqui. Gente, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Para as pessoas que precisam aí. Saber. De como prosperar na vida. Vamos começar esse ano em 2023. Com o din-din. É isso aí. Fui.